Boa noite Vinícius. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com as perguntas enviadas pela imprensa para você, tá bom? A primeira pergunta é do Daniel Piva da Rádio Transamérica. Como foi para você marcar o primeiro gol como profissional logo no segundo jogo da carreira? Ah, foi um momento inesquecível, é importante para qualquer jogador que está subindo agora fazer o primeiro gol e momento marcante na minha vida e estou muito feliz por realizar o primeiro gol como profissional. Mais uma pergunta do Daniel Piva. O Atlético revelou recentemente o Renan Lodi, hoje no Atlético de Madrid na seleção brasileira. Você tem ele como uma das referências para a posição, já que também é um jogador com características ofensivas? Sim, tenho ele como referência, como pessoa e pelo jeito de jogar, que também sou bem ofensivo e tenho ele como inspiração. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. O time de aspirantes é um grupo em que o Atlético dá oportunidade para atletas iniciarem a sua trajetória de maneira profissional no clube. O que representa para vocês essa oportunidade de jogar o Paranaense? É uma oportunidade muito boa, o clube prioriza bastante os jogadores que estão vindo agora, começando agora a carreira e é uma oportunidade muito boa para começar a minha carreira agora. Mais uma pergunta da Monique Vilela. Como é a relação de vocês meninos dos aspirantes com o Paulo Altuori? O que ele passa para vocês dentro desse projeto do clube de revelar jogadores com a equipe de aspirantes em ação? A relação com o Paulo é muito boa e como todo mundo sabe, ele é uma inspiração mundial e tudo que ele passa para a gente. Para trocar passe e achar o momento certo e a oportunidade apareceu e tivemos paciência, fizemos o gol ali no momento certo. E última pergunta do Robson De Lázaro, da Rede Massa. Qual lateral esquerdo do futebol mundial te inspira e por quê? Tem como inspiração o Renan Lodi, como eu falei no começo da entrevista, o jeito de jogar e a pessoa dele também. Tá ótimo. Obrigada, Vinícius. Obrigado. Boa noite. Boa noite.